O iPhone é o 13 já? Eu ganhei hoje. Você tava com o iPhone de ouro, não tava? Eu tava, mas entrei na água e pifou. Mentira, xixi. Valeu de nada o iPhone de ouro. Só o ouro. Entrei na água e pifou. Mas você entrou em qual água? Maldivas. Não, não. Em um parque aquático que me jogaram lá pra filmar as crianças. Pifou o iPhone de ouro. Que meio que mariou do lado. Não sei se saiu de ouro. Acho que era fake. Agora...